Que vocês possam se doar e receber do universo muita luz, muita alegria. Eu vim de lá, eu vim de lá, pequenininho Mas eu vim de lá, pequenininho Alguém me avisou pra eu pisar nesse chão Devagarinho Alguém me avisou pra eu pisar nesse chão Devagarinho Eu vim de lá, eu vim de lá, pequenininho Mas eu vim de lá, pequenininho Alguém me avisou pra eu pisar nesse chão Devagarinho Alguém me avisou pra eu pisar nesse chão Devagarinho Sempre fui muito obediente, mas não pude resistir Foi numa rata de samba, que peguei milhares flambas pra me distrair Quando eu voltar cada dia, terei muito o que contar Ô padrinho, não se zane, que eu nasci do samba e não posso parar Por alguém chamar, eu estou aqui o que é criar Por alguém chamar, eu estou aqui o que é criar Por alguém chamar, eu estou aqui o que é criar Por alguém chamar, diz aí Maria, Maria Sonho meu, sonho meu, vai buscar quem mora longe Sonho meu, sonho meu, sonho meu, vai buscar quem mora longe Sonho meu, vai matar essa saudade Sonho meu, relato sua liberdade Sonho meu, no meu céu a estrela que se perdeu A madrinha da fruta, a solidariedade, a estrelatoria Sonho meu, sinto o rosto da noite, na boca do vento Fazendo a dança das cores, tem meu pensamento Traz a pureza de fute, numa casa de mapa de amor O som é que mexe com o corpo da gente O vento, vadinho, barulho na flor Traz a pureza de fute, numa casa de mapa de amor O que será o amanhã? Como vai ser o meu destino? Já desfoder, o mal me quer Perder o amor de um menino Que vai chegando o amanhecer O amor de um mensagem zodiacal De a leite, o juro diz Que eu serei feliz Acreditar, eu não recomeçar Jamais a vida foi Pra trás, está faltando uma coisa em mim E é você amor, tenho certeza sim Nossos momentos foram algo mais Sem eles hoje eu não tenho mais Está, está faltando uma coisa em mim E é você amor, tenho certeza sim Nossos momentos foram algo mais Sem eles hoje eu não tenho mais O sorriso negro Um abraço negro Traz felicidade Negro sem emprego Fica sem sossego Negro é a raiz da liberdade O sorriso O sorriso negro Um abraço negro Traz felicidade Negro sem emprego Fica sem sossego Fica sem sossego Negro é a raiz da liberdade Todo menino é um rei E eu também já fui rei E eu também já fui rei Máscoa, espirtei Ô, menina, eu vim Eu também já fui rei Máscoa, espirtei Ô, menina, eu vim Eu também já fui rei Máscoa, espirtei Máscoa, espirtei Máscoa Despertei Salve a velha guarda do samba!